doença e uma morte. Neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 12%, situação controlada. E amanhã e no sábado vai ter o dia D de vacinação contra a Covid na Paraíba para todos os públicos. O objetivo é fazer com que as pessoas completem o esquema vacinal. Então, mais uma oportunidade aí, tá certo?